Tudo de jogos Oi gente, rotina em Toca Life E eu vou aproveitar a decoração que eu fiz pra essa nova casa E vou fazer mais uma rotina Gente, eu vou tentar sair pra algum local Nunca mais eu fiz rotina saindo Eu vou ver se eu vou no shopping ou em algum local E vai ser rotina da manhã com rotina do dia inteiro, né? Vamos começar aqui de manhã Oi gente, eu tô aqui no quarto com a minha irmã Eu tava fazendo maquiagem, estudando E minha outra irmã também tá aqui, né? Minhas duas irmãs Porque a minha mãe disse que ia tomar banho E até agora não voltou Deve ter esquecido que ela tem duas filhas E deixou aqui eu cuidando, né? Vou ligar aqui, gente, porque tá muito frio Tava ligado, eu acho Ah, tava ligado já Então, né? Tava franta e fria E a gente deixou o dia todo aqui ligado Pra ficar bem quentinho Gente, eu tô estudando porque vai ter prova Mas eu também tava fazendo as maquiagens E eu vou ver se eu vou no banho Porque eu vou tomar banho Porque a gente vai sair Eu não sei pra onde a gente vai A gente pode passar no shopping Não sei Gente, eu quero fazer uma rotina de novelinha Em migo hoje, aqui em toca live Mas pra isso vocês tem que assistir, né? Eu fiz a última parte em migo E aí teve pouca visualização Aí não dá pra fazer Se vocês assistirem bastante esse vídeo aqui também Eu vou ver se eu faço uma rotina Uma novelinha, no caso, com umas cinco partes Isso depende de você, gente Se assistir e tiver muitas visualizações, eu faço Se tiver pouca, não dá pra fazer Porque se vocês não assistiram o primeiro Certamente não vai assistir o segundo episódio Enfim, vamos fazer aqui uma make Eu vou tomar banho, lavar só o rosto, né? Eu não vou lavar o rosto, já lavei Ou eu vou tomar banho primeiro, deixa eu ver Eu vou fazer minha make, gente E a mamãe tá lá no banheiro Então quando ela sair, aí eu tomo banho e não lavo o rosto Eu já tomei banho hoje de manhã Ela vê o rosto Eu só vou tomar banho de novo pra Usar meu roupão Que eu comprei, tá ali no meu closet Passei aqui Na verdade era pra passar primeiro o protetor solar, né? Dá um olho Quando a gente começa a maquiagem toda errada Isso já é um sinal que não vai dar certo Mas passei Tem batom aqui Vou passar esse batom Gente, ainda bem que a minha irmã dormiu Porque ela não deixou fazer nada A outra, né? Porque essa aqui tá acordada Tomando o olho da criança Olha o meu estojo, gente Que lindo Eu literalmente tô apaixonada nesse estojo Olha esses lápis que tem aqui dentro Era pra eu ver se tem algum presente novo Mas eu não lembrei Vou... Aqui é o branquedinho da Mirella Gente, dá pra fazer muito bolinha Isso é muito legal Olha isso Encheu meu quarto de bolinha É, a Pandora tá ali também Gente, ela tá... Meu Deus Tão de bola Ai que nojo, gente Eu tenho uma doença Não posso ver isso Tão de treino não Que dá agonia Eu tenho um... A Pandora tá com ciúme Por que ela tá com ciúme, gente? Porque as meninas vieram pra cá E eu não fui buscar ela Olha, gente Ela é muito fofinha Vamos ver Mamãe, pode entrar? Pode, meu amor Tô aqui tomando banho Ah, você deixou suas duas lindas filhas lá comigo E você veio tomar um banho relaxante Enquanto elas estão lá chorando E pegando minhas coisas tudo quebrando Ai, a gente que é mãe não pode ter um minuto de paz Pronto, já terminei Gente, dá pra colocar as coisas aqui nos animais Deixa eu ver Ai, eu tô tentando pegar aqui a tiara Olha isso, gente Meu Deus do céu Sim, fica muito engraçado Gente, eu sou muito, muito, muito criança Mentira Eu não sabia o que dar pra pôr o lacinho Eu colocava uns lacinhos lá na capa Só que era de mentira Mamãe leva a Pandora Levo o brinquedinho dela E deixa ela com o meu laço, gente Aqui eu vou tomar banho Na verdade, era pra ter pegado meu pijama Mas eu vou pegar Era pra ter pegado meu roupão Porque é rosinha, né? Tá, bem Eu vou cuidar das meninas Deixa eu ver se tem alguma roupinha aqui Gente, o que eu vou vestir? Não tem uma roupa Deixa eu ver se tem alguma roupa aqui Que dá pra Acho que é essa que dá, né? Aí Eu fiquei parecendo uma adolescente Mas dá pra sair com essa roupa Deixa eu ver as meninas Gente, elas estão dormindo Eu tenho nem coragem de acordar, né? Porque vai ser um tsunami Quando essas meninas acordarem E vamos fazer o meu skin care Sem lavar o rosto Porque eu já maquiei Perfuminho Protetor Gente, eu vou passar só no corpo Não posso passar no rosto Vou pentear aqui Não posso nem passar minha esponjinha Gente, meu rolinho Esse rolinho aqui Veio nos presentes infinitos Porque eu uso o mod Eu uso o mod do Play Mods Eu uso o mod do Play Mods Eu não poderia nem estar passando Por quê? Porque eu já me maquiei Mas vou passar Não vai sair mesmo a maquiagem Eu uso aparelho, gente Olha isso E agora a gente vai descer A gente vai tomar café E aí a gente vai pra algum local E depois encerra Porque eu queria muito Fazer mais uma rotininha Aqui nessa casa Porque eu só fiz uma rotininha Vocês nem assistiram Gente, assiste Que é pra eu fazer mais Vocês pedem pra eu fazer Vídeo em toque Em miga Tem que assistir Porque aí me dá incentivo, né? Deixa eu ver Vou colocar essa roupinha Precisa não ir na piscina, gente Olha esse maior Que lindo Muito, muito, muito lindo Ai, agora eu baguncei tudo Vou pegar minha bolsinha Que cabe a minha paciência Passa aqui dentro Olha o tamanho Passa aqui Mamãe Tô com fome Mamãe Calma, não precisa chorar E agora pra gente levar Todo mundo, gente Deixa eu ver Deixa a Julia ir Não tem como, né filha Tem que levar a sua irmã Eu também quero ir no colo Gente Ter filho pequeno É isso Você não pode fazer nada Que a criança não deixa E a Pandora vai ficar aí A Pandora Achei que você ia vir também Gente, perfuminho Muito perfume E eu não tenho mais nenhuma tiara Nenhum lacinho E a Pandora tá ali Plena com meu lacinho, gente Muito linda Não tenho coragem de tirar Eu acho que ela iria ficar triste Então não dá Tira o lacinho dela E põe você Ah, ela vai ficar triste Então não tira É Bem simples Gente, vamos descer Tomar café Aí a gente vai em algum local E encerra Chegamos aqui embaixo Epa Eu vou visitar o meu quarto Eu tava morrendo de saudade Das minhas outras cachorras Desculpa, mãe Dona, vocês Cadê a petuquinha, gente? A Pandorinha Cadê a outra cachorra? Ah, meu Deus Eu tinha colocado ela ali fora Ela não voltou Meu Deus Eu sou uma péssima mãe Meu Deus Me perdoem, meninas Nunca mais Eu vou deixar vocês lá fora Aí a gente pode ir na praia Vai ser bem legal Tomar um sol Tomar sorvete É, pode ser E agora não dá mais pra me levar Porque eu tô com meus cachorros Eu vou sentar aqui Você vai ficar aqui Ah, não dá pra ficar, gente Epa Que pena No carrinho dá Gente, no carrinho dá Eu vou levar ela no carrinho Que linda Meu Deus do céu, gente Eu sou muito infantil pra isso Não tenho maturidade, não Nenhuma Olha esses cachorros Tudo aqui E até na cadeira No banquinho No berço Ai, gente Como é, gente? No carrinho No carrinho, gente Eu vou botar ela na capa Muito, muito linda E a gente vai tomar café Tem o eflus com morango Pra todo mundo Porque a única coisa Que a gente come aqui em casa É o eflus, morango e É... Sorvete Muito bom Sorvete que eu não sei tomar Tomei Dessa vez eu tomei Porque no outro vídeo Eu deixei o sorvete lá na... Gente, deixa eu colocar Minha bolsinha aqui Porque minha bolsinha Não guarda nem minha paciência, né? E eu quero o sorvete de molhango Ai, gente Eu sou só uma Eu sou só uma E todo mundo quer sorvete Todo mundo quer a mamadeira Ai, eu soltei a mamadeira Como se a menina de um mês Fosse pegar, né? Gente, eu peguei ração Só pra Pandora Porque eu tinha esquecido Que tinha as outras cachorras, né? Eu também quero ração Pra minhas cachorras É... Vai ter que comprar Eu comprei só pra Pandora Porque ela tá muito depressiva Carente Porque... A gente tá decidida A gente vai à praia Mas... Antes... Ai, o que é que é que é os cachorros? Mas antes... Deixa eu dar aqui a reação Gente, ignora os cachorros latinos É porque eu acho que eu tô conversando E aí eles tão ouvindo Traz minha chavete de morango Tá bom Mas já deu a mamadeira Que a gente já tá indo Terminando de dar aqui. Gente, eu não sei o nome de ninguém mais. Tanta gente, tanto cachorro. É Pandora, é Bolinha, é Mirella, é Julia. Eu não sei mais o nome de ninguém. Toma o seu sorvete. E agora a gente vai na praia em família. Em família de cachorros, né? Porque tem três cachorros. Ai, gente, também dá. Ai, eu ia levar no carrinho. Deixa eu ver se dá. Meu Deus, olha isso. E a gente vai assim pra praia. Aí a gente vai tomar um sorvetinho na praia. Vai ficar um pouquinho e aí a gente encerra. Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu faço parte dois. A gente indo no shopping ou no parquinho também. É só vocês interagirem, né? Se vocês interagirem eu prometo que eu faço mais alguns vídeos aqui em Toca Life, que é o lugar preferido de vídeo pra vocês. E a gente vai na praia. Gente, chegamos na praia e a gente tá parecendo a família tradicional brasileira. Olha o tanto de cachorro. Olha o tanto de criança. Meu Deus, aqui tem sorvete de graça, né? Todo mundo já vai tomar sorvetinho aqui na entrada da praia e a gente vai pôr os cachorros pra tomar sol e finalizar o vídeo porque eu tenho que dormir também, né, gente? Eu preciso, eu mereço. Ai, por que você não gravar vídeo de dia? Porque não dá, gente. Minha rua parece um... Não sei o que. Quando não é construção é cachorro. Quando não é cachorro é gente. Quando não é gente é sum. Então eu tenho que gravar de noite e eu tô sempre exausta. Mas é isso. Gente, todo mundo tomou sorvetinho. Até a Pandora, ela tomou meu sorvetinho. E agora eu vou ter que tomar sorvete do chão porque eu acho que não tem mais casquinha ali. Deixa eu ver. Eu nem sei mais quem tomou. Não tava olhando pra tela. Vamos mamãe, vamos meu amor. Deixa eu pegar aqui a bolinha. Ah, bebê não vai tomar, né gente? E vamos indo. Eu vou ficar sentada em algum local aqui, gente, que dê pra tomar sol. Não dá pra sentar com a criança. Filha, tira a petuquinha aqui do carrinho. Isso, perfeito. Aí, eu vou deitar e vou deixar ela aqui, gente. Olha que lindo, perfeito. Ah, eu vou deitar também. E você vai ficar por aí. A gente tem que... Meu Deus, eu acredito que a Pandora tá dormindo. Eu ia falar pra Pandora ter cuidado, gente, porque a Pandora é uma água. A Pandora tá dormindo. Cadê a petuquinha? Pra não ficar aqui nessa praia deserta, né? Então, gente, esse foi o vídeo. A saídinha vai ser bem rápida porque eu já tô encerrando. E se vocês assistem bastante, bastante, aí eu faço outro vídeo aqui nessa... Aí eu faço mais vídeo aqui em Tocar Life. Um beijo, amo vocês. Deixem aí se vocês gostaram. A rotina foi bem legal, gostei. Tchau, beijo. Amo vocês.